Tivinha Tem Halos Ele cansou Tem a hora Ela é estressada Você acha que alguém quer para chegar? Mas quando isso não chega, vamos arrumar garrafas. Você ia fazer o quê? Tipo, meu amigo, me deixou com essas garrafas aqui. Que deixou com garrafas? Você está a beber? Como está? Estou bem. Estás bonita, vai parar de longe. Olha a saudade. Ah é? Até onde falaram assim comigo? Você falou que ia beijar a tua esposa. Até hoje ainda não lhe deixou, por quê? Você não precisa falar comigo assim, senhora. Na minha cabeça até parece que tem uma cheira aqui. Não precisa falar assim comigo. Não precisa falar assim, com calma. Tu para eu também ter vontade. Você sabia que aquela senhora ali? Vai me subir muito bem. Aquela não é senhora de você só chegar ali e levar as tuas roupas. Então eu estava aqui a pensar aqui. A propósito, eu estava aqui a ver se consigo primeiro saltar um pouco a cabeça. Você deve vir na minha casa e pedir minhas roupas. Porque lá eu não posso entrar. Eu? Sim. Na tua casa? De onde é que ela cobra? Venenosa? Eu entrar, impossível. Eu não sair mais. Para de exagerar, pá. Tipo, ela... Ela cobra é um pouco, né? Mas também não vai dizer que não vai sair mais. Hum, cara ali. Não. Eu só chegar e dizer, pá. Eu estou a ver levar roupas. Porque estou a ver que o teu marido não volta mais aqui. E se não voltar mais, significa que ele já se cansou de ti. Vai ficar comigo. Me mandou aqui para vir levar roupas. Só isso. Levar minhas roupas e voltar. Depois vamos alugar lá. Vamos ver o que comer. Porque também... Não podemos esquecer. Tens de trabalhar. Começaram a trabalhar, Sonia. Eu não posso sustentar toda a vida, né? Já poderia fazer isso. Pode ser? Diz sim, Sonia. Não faz isso. Tá bom. Depois, não tenho... Vai lá passar a tua casa levar mala. Ir para lá. Não tenho coisa para meter roupa. Até mala não tens. É tipo, aquela senhora ali não vai estar dando mala aquela ali. Assim tinha que despejar minha roupa para ir pôr tua. Ué, amor, quem existe aqui a frana entre nós? Não tens mala. Que puteio. Uma que ela não vai dar minha mala. Eu não consigo que eu tenho ir lá. Verás, depois vou deixar para Junha quando eu morrer. Então não pode levar mala. Vai lá levar aquela mala ali. O roupa. Traseiras e vai me encontrar aqui. Ok. Que abraçava. Te amo. Um... Ahahah. Um. 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 Boa tarde. Boa tarde. Você não é... Sim, sou eu. Por que? Sim, sou eu. Ok. Por que? Você sabe que eu vou te perguntar? Ok. Eu vou te dizer sim, ok? Eu vou te dizer sim, ok? Você sabe que eu vou te perguntar? É. Respeito aqui. Na tua casa, se você não tem educação, não é aqui. Você se sente muito bem. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Estou. Eu quero o que? Vim buscar a roupa do meu marido. O que? Eu quero repetir o que você disse, repetir. Vim buscar a roupa do meu marido. O que é o nome dele? Tá. Qual é o nome dele? Não conhece mesmo. Se eu conhecesse, ia te perguntar? Conhece. Eles fecharam isso aqui, eu. Não. É minha casa aqui. Fala lixo. Estou perguntando quem é esse teu marido que vai vir buscar a roupa dele. Pai de Júnior. Vê se ele deixa quanto aqui com a roupa dele e esse tal pai de Júnior. Comprei roupa para ele ter roupa aqui. É teu marido que caçaram quando? Não caçamos ainda. Então ele te disse que a roupa dele está aqui? Sim. Pai de Júnior. É para você vir buscar? Sim. É para vir buscar para onde? Para irmos viver juntos. Aonde? Lá. Vamos adorar uma casa para vivermos. Vocês. 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 Pessoas dessa Coreia aqui. Vocês não vão entrar no céu vocês. Gostou bem? Ah. O que é isso? Não. Essas coisas que vocês andam a fazer aqui na terra aqui. Hoje. Anima. Mas vocês vão pagar no céu vocês. O que é isso? 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 E aí? O que é isso? Não. É assim. O que é isso? Aym. É? É? É. O que é isso? Senhor, escuta lá bem o que eu vou te dizer. Aqui, você não vai te levar nenhuma roupa aqui. Vamos tintê-la sua. Aqui, você não vai te levar nenhuma roupa aqui. Liga para esse teu marido. Vire aqui. Levar a roupa junto. Não é de te levar nenhuma roupa, você vai levar para lá. Estou vivo? Estou vivo. Essa maneira de fazer, se eu não for, é para eu não sair. É para eu não sair. Aqui, antes de você ligar... Ei, ei, espera, espera. Espera, espera. Espera, quem te dê outra razão para me tocar. É melhor ter muito cuidado. Muito respeito, não é de uma casa aqui. Se você não tem educação, a e-cone, a catarra, a fazer e desfazer, é com o banzo de carroça. Estou a dizer antes de você ligar para teu marido. Espera, espera. Você me conhece? Você me conhece, você? Eu não soube. Eu não soube. Eu não soube. Já, tem um problema. Liga para ele. Liga para ele. Liga. Diabo, Satan. Não teve agora, eu tenho uma cateia vana, só. Se procurarem, os seus maridos não sabem. Liga para ele, não anda meu lugar, eu sou da tua família. Sou para isso que eu ganhei da tua família. Eu, quando você me vê, sou para isso que eu ganhei da tua família. Eu, quando você me vê, sou para aí. Obrigado.